Quando eu falo pra vocês que o ano tá passando muito rápido, é por esse motivo. A gente chegou em outubro, estamos no mês do Halloween e meu senhor amado, como a gente chegou nesse mês e eu nem vi o ano passar. Mano, as coisas estão voando demais. Meu Deus, meu senhor... Para comemorar o mês de outubro, para comemorar o Halloween, hoje eu vou indicar pra vocês alguns boys loves que tem uma temática um pouco mais sobrenatural, tem um pouquinho de suspensezinho ali também. Não são boys loves assustadores, de terror, alguma coisa assim que vai fazer você ficar cagando nas calças, mas são boys loves que tem ali fantasminha, tem uma coisinha mais mística, tem uma coisinha assim que não é uma coisa normal, né? Uma coisa sobrenatural. E eu acho que vocês vão gostar bastante. Então hoje eu trago aqui pra vocês algumas indicações de boys loves de fantasia para você assistir no Halloween. Então se você gostou dessa ideia, já deixa seu like, se inscreva aqui no canal se você não é inscrito, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que eu lançar um vídeo novo aqui no canal e compartilha esse vídeo com um amigo seu pra ele também poder assistir e ele também poder aí se divertir no Halloween com esses boys loves que são simplesmente maravilhosos. Eu espero muito que vocês gostem dessa lista porque eu separei com muito carinho, demorei pra fazer essa lista aqui pra vocês, porque tem poucos boys loves que tem essa pegada, agora que tá começando a ser lançado alguns boys loves mais fantasiosos, mas eu acho que eu me dei bem e eu trouxe aqui alguns boys loves bem legais e que eu acho que vocês vão gostar bastante. Então vem comigo e bora pra mais um vídeo. Opa, tudo bom com você? Eu sou o Thay e seja bem-vinde a mais um vídeo aqui do canal. Bom, gente, quando se fala em boys loves sobrenatural, não tem outro boys love a não ser Antsumiragen pra gente indicar. Antsumiragen é um boys love que ele fala sobre vidas passadas, ele fala sobre uma lenda, sobre uma crença japonesa, onde duas pessoas que são almas gêmeas, elas são conectadas por um fio vermelho. E esse fio vermelho é um fio invisível que faz com que essas pessoas, em todas as suas vidas, elas vão se reencontrar e elas vão meio que ficar juntas, elas vão tentar ficar juntas, até elas ficarem juntas, até elas se apaixonarem, até elas morrerem juntas, elas vão ficar ali se reencontrando em todas as suas vidas, em todas as suas encarnações. Neste caso, a gente tem a história do Parmy e do Jim, que eles voltaram ali em 2019 e eles estão estudando na faculdade. Eles acabam se encontrando, eles acabam ali tendo algumas lembranças de uma vida passada deles e essa vida passada, ela é totalmente complicada. Eu não sei o nome dos personagens que eles interpretam ali na vida passada, tá? Mas quem interpreta é o Kuhart e o ator que também fez Lovely Writer, não sei o nome desse ator. E ali, eles interpretam um casal que o relacionamento deles já está fadado ao fracasso, por quê? Porque um é filho de um cara que ele é meio que um mafioso tailandês ali, e o outro cara é filho de uma família onde tem um pai super conservador. E aí, o relacionamento deles nunca poderia dar certo, mas eles resolveram tentar, eles resolveram fazer dar certo esse relacionamento, tentarem ficar juntos ali pra eles poderem viver o amor. Só que chega um momento, os pais descobrem o que aconteceu, eles vão atrás deles, um deles acaba não aguentando toda a pressão familiar ali, todo o preconceito da família, acaba optando por tirar a sua própria vida, e o outro vendo que a pessoa que ele amava tirou a própria vida, ele vai e também tira a própria vida dele. E aí, os pais depois arrependidos, eles amarram o fio vermelho, o que faz com que eles voltem novamente em outra encarnação, e eles procurem um pelo outro, que seria o Parm e o Tim. Ao longo do Boys Love, a gente vai vendo como o Parm e o Tim, eles vão lidando com essas questões, né? Porque por mais que eles são outras pessoas, eles têm vidas passadas ali neles, né? Mas eles acham que aqueles sentimentos que estão dentro deles, não são os sentimentos deles. Aí a gente vai vendo ao longo do Boys Love, eles tentando aceitar que o que eles estão sentindo não é aquele sentimento de uma vida passada, e sim é o que eles estão sentindo no momento. Cara, é um Boys Love lindo, é um Boys Love maravilhoso, você vai chorar pra caramba, você vai se emocionar muito, muito mesmo, você vai sorrir pra caramba. É um Boys Love perfeito, gente. Do meu ponto de vista, pessoal, vou dizer, é uma obra-prima. On To Meet Again é um Boys Love que todo mundo merece assistir. Eu sei que tem muitas pessoas que não gostam desse Boys Love, e essas pessoas se tiram errado, porque On To Meet Again é perfeito. É um dos Boys Loves favoritos, e eu acho que vocês vão amar bastante. O segundo Boys Love que eu vou recomendar pra vocês também é outro Boys Love que quando se fala em Boys Love sobrenatural, ele sempre vem à nossa mente. E eu estou falando de The Miracle of Ted Bear. Não é sobrenatural, né, gente? É um Boys Love mais fantasioso. Aqui a gente tem a história de um ursinho que ele vem à vida, ele acaba criando vida ali para ele poder meio que consertar a vida do dono dele. Ele se torna gente, ele se torna um cara muito bonito, e aí ele vai morar na casa do dono dele, e ele vai tentar fazer com que a família desse cara, ela se reconecte novamente, porque a vida desse cara é um caos, ele passou por muitos problemas, e esse ursinho, ele vem como se fosse uma cura pra essa família, e como se fosse um alicerce ali, um cimento para juntar todas as peças e construir a relação familiar deles. Basicamente, The Miracle of Ted Bear é um Boys Love lindo, perfeito. Não é exatamente um Boys Love sobrenatural, né, que a gente pode dizer, é um Boys Love fantasioso, mas vale a pena assistir porque ele é perfeito, gente. Eu amo The Miracle of Ted Bear. Não tenho muito o que falar sobre essa história. Tem vídeo aqui no canal fazendo review de The Miracle of Ted Bear, assim como também tem vídeo de um Smiragian. Vou deixar todos os links aqui na descrição pra vocês poderem assistir. Se vocês fizerem um detalhe um pouco a mais da história, vocês assistam esses vídeos pra vocês ficarem por dentro de tudo, tá bom? Assista The Miracle of Ted Bear, porque esse Boys Love, ele é maravilhoso. Isso é tão legal! Um aspecto que eu tô percebendo na Tailândia é que eles gostam muito de fantasmas. Tem muito Boys Love tailandês de fantasma. Tudo pra eles é fantasma, fantasma, fantasma. E eu vou recomendar pra vocês um Boys Love de fantasma. Tô falando de Ghost Host e Ghost House. Aqui a gente tem a história do Kevin. O Kevin, ele é um garoto que ele morava na Tailândia, só que a família dele foi para os Estados Unidos. E agora, quando ele tá mais velho, ele tá voltando para a Tailândia pra ele poder visitar os tios dele. O que ele não sabe é que quando ele vai se hospedar na casa dos tios dele, os tios dele já morreram junto com a família deles, né? Com os filhos também. Todos eles morreram. E o Kevin não sabe que eles morreram. E ele consegue enxergar esses tios. Quando ele descobre que os tios dele ali estão falecidos, o que ele vai fazer? Como ele vai reagir a tudo isso? Sem contar também que a gente tem um lado do romance ali nesse Boys Love, né? Que a gente tem ele se apaixonando pelo cara que ajuda essa família. Esse cara também consegue ver a família. E ele trabalha pra sua família cuidando ali da casa, cuidando do jardim, levando comida. Ele faz essas coisinhas ali pra eles, só que ele também não sabe que eles são fantasmas. E esse cara morre de medo de fantasmas. Então a gente vai vendo ao longo do Boys Love como ele vai reagir a essa realidade que ele tá vivendo, como ele vai reagir a esse sentimento que ele vai sentir pra esse cara. E tem também a questão de ele voltar pros Estados Unidos, que é onde ele mora, né, gente? O que ele vai fazer? Como ele vai se distanciar desse cara se ele gostar dele? Ele pode entrar em um relacionamento com ele? A gente não sabe. Mano, Ghost Host, Ghost House é um Boys Love muito bom. Já recomendei aqui pra vocês algumas vezes. Tem vídeo aqui no canal de todos os episódios. Eu acho que esse Boys Love é super injustiçado. Todo mundo precisa assistir. Ele começa bom, o meio, ele fica um pouco lento demais. Depois ele fica bom de novo. É maravilhoso. É aquele clichê que todo mundo conhece, mas vale super a pena vocês assistirem. Vocês vão chorar bastante. E eu acho que vocês vão curtir. É, brilhamos outra vez! Outro Boys Love de fantasma que eu posso recomendar pra vocês é He's Coming To Me. He's Coming To Me também é um Boys Love que eu já recomendei aqui pra vocês. A gente tem a história do Tan. O Tan, ele é um garoto que ele consegue ver fantasmas. Ele acaba conhecendo um fantasma que eu esqueci o nome dele, que é um cara que ele não tem pessoas pra prestar méritos ali pra ele depois que ele morre. Então esse garoto, ele vai, presta méritos pra esse fantasma. Ele acaba se apegando a esse fantasma quando ele cresce. Ele leva esse fantasma pra casa dele pra ele ajudar esse fantasma a descobrir como foi que ele morreu, quais foram as causas da morte ali. Porque ele descobrindo isso, ele consegue se reencarnar. Ele consegue seguir em frente. Então ele vai tentar ajudar esse fantasma. Só que aí, ele acaba se apaixonando por esse fantasma. A gente vai vendo ali toda a construção de relacionamento dos dois. Começa com uma bela amizade, vai se tornando um sentimento mais profundo, mais intenso. E é um Boys Love lindo, gente. He's Coming To Me é um dos meus Boys Loves favoritos de GMM. E vale super a pena vocês assistirem. Sem contar que a gente tem todo um ar de mistério, né? Pra gente descobrir toda a história ali do fantasma. Ai, gente, é muito bom. Isso aqui esquece, né? Tá falando da elite. Outro Boys Love fantasioso que a gente tem é o Boys Love de viagem no tempo. E eu vou sair aqui um pouquinho do normal, porque eu sempre falo de um Boys Love específico de viagem no tempo. Eu vou falar de um Boys Love que ele é super injustiçado. Vou falar de triage. Triage é um Boys Love que conta a história de um doutor. Esse doutor, ele tem que realizar um procedimento ali médico em um cara que sofreu um acidente. Só que ele não consegue salvar a vida desse cara. A partir do momento que ele não consegue salvar a vida desse cara, ele começa a entrar em um looping temporal. Ou seja, ele não salva esse cara, ele volta no tempo e ele tem que fazer de novo todo dia dele e tentar salvar esse cara. E aí, acaba que ele se apaixona por ele. E é muito triste. Por quê, mano? Imagina você, todas as vezes, tentando salvar a pessoa que você ama, você não conseguindo salvar a pessoa que você ama e você vendo essa pessoa morrer todos os dias. Cara, é muito triste esse Boys Love. É um Boys Love que excede todas as minhas expectativas. Eu gostei bastante. Foi uma coisa muito criativa, uma coisa muito bem feita, muito bem produzida. Acho sensacional a triagem. Acho que muitas pessoas precisam conhecer esse Boys Love e ele é perfeito, gente. Assistam a triagem, que esse Boys Love é maravilhoso. A química dos protagonistas, gente, é sensacional. Se vocês já assistiram a triagem, comenta aqui embaixo que eu quero saber a sua opinião sobre esse Boys Love. Ah, que se tirar o chapéu. Mas que profissional, mas que competência, mas que cuidado. Mas enfim, gente, depois de eu ter dado todas essas recomendações aqui pra vocês, eu acho que a única coisa que eu posso pedir é que vocês virem membros aqui do canal pra vocês poderem conferir mais conteúdos aqui do canal. Tem vários conteúdos exclusivamente para membros. Se tornando membro, você recebe mais de 300 conteúdos exclusivamente para apoiadores. E esses conteúdos, eles custam a partir de R$ 7,99. Você vira membro e você já tem acesso a todos esses conteúdos. Você pode ser membro através do clube de membros ou um apoiador através do Apoia-se. Os conteúdos são os mesmos. O que muda é só a forma de pagamento. No Apoia-se, você pode pagar por fix ou boleto. E nos membros, você pode pagar por cartão de crédito. Então escolha qual fica a melhor forma aí pra vocês e se torne membro aqui do canal, porque eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, porque tem muito conteúdo e todos os membros estão amando ser membro aqui do canal. Tem um grupo no Telegram também que a gente fica sempre conversando, sempre fofocando sobre os Boys Loves por lá. Então entre no nosso grupo, porque eu tenho certeza que vocês vão amar se interagir lá com o povo, porque todo mundo é muito legal lá no grupo de membros. Mas enfim, gente, esse foi o vídeo de hoje. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa o like, se inscreva aqui no canal, ativa o sininho de notificação pra você ser notificado que gostaram de novo aqui no canal. Aí na tela tá aparecendo os membros aqui do canal. Como eu disse pra vocês, se torne membro e você vai poder aparecer aqui no canal, ó, seu nomezinho aí, sendo um membro aqui do canal. Premium, Belizeiro Elite ou Belizeiro Lendário. Escolha qual que você quer ser. E mano, é isso. Muito obrigado por terem assistido esse vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijão no coração de vocês e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho